o salve galera tô com mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje vou mostrar pra vocês aqui opa caraca foi bem da hora que essa skin do personagem que vocês viram é como que faz para conseguir essa skin aqui eu gravei o vídeo anterior aí vai estar na descrição tá da temporada 23 a gente conseguiu aqui essa skin através da evolução beleza agora tem a de level 2 ea de level 3 aí que a gente precisa de mais materiais aí tá galera hoje vou comprar o passe aqui vamos explicar um pouquinho mais sobre ele aí né se tá valendo a pena ou não tá e a gente vai conseguir liberar novos recursos aqui como essa skin eu confesso que essa skin ficou melhor do que a outra tá mano a do personagem masculino para quem não viu lá no vídeo anterior nossa mano ficou é confusão lá e tudo mais tá e outra tem um bug secreto aqui tá do passe para você poder fazer deixa eu ver aqui onde você vai conseguir fazer você vai conseguir fazer nessas moedas aqui tá é vai conseguir fazer nessas ações ó deixa eu ver onde mais você vai conseguir fazer ela nessas moedas cadê onde mais eu acho que é só ali dá para fazer mais eu acho que era só ali é tá fraco hoje o bug aí tá galera mas dá para você fazer onde eu mostrei ali as recompensas beleza é link na descrição e dos grupos pra você poder assistir beleza como que funciona o vídeo ele já é bem antigo mas o conceito é o mesmo até excluir um dos vídeos porque aquele vídeo para não remover o o bug como ela já tava lá com o link do vídeo e excluir o vídeo tá aí tem um bem antigo mas funciona da mesma forma discord vai estar na parte de avisos e telegram também você vai encontrar lá grupo do facebook também você vai encontrar lá é se tiver muito lá no facebook você pode pesquisar imagens beleza mas vai estar tudo lá certinho bonitinho acho que são esses locais que a gente consegue tá discord página parte de avisos né e grupo do facebook também certo a nova moto aí caixa do infinito já mostrou o passe lá no vídeo anterior né galera então vamos comprar ele aqui tá vamos aqui aqui eu vou adquirir esse de 50 pontos aqui a gente já vai ganhar o prêmio a gente vai lá na área VIP também vamos lá se bora e prontinho pagamento concluído com sucesso eita pega mano hahaha tchiqui 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 e liberou aí os novos recursos agora é só a gente evoluir para poder tá ganhando todas essas recompensas né agora vamos ver aqui é o que a gente já recebeu tá muito bom eu comprei o passe galera porque o negócio é o seguinte eu não fiz o bug aqui aqui tá que eu não tinha comprado né é e vou fazer aqui ó haha haha né então ontem eu até colei passa no finalzinho da live galera que eu falei que mano tá pega mano eu vou aproveitar já passou já perdi um mano o outro não vou perder não e olha aí vai lá eita nós olha isso que mostruosa aí véi haha ó ah mas só que deixa eu colocar outra mochila mano deixa eu ver uma mochila porque que 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 ah sendo que aquela que a gente tava utilizando ó não não é é fica legal também assim né galera ó com skate vamos ver se a gente encontra outra mas essa com skate ficou bacana tá é assim taco de couve haha haha essa aqui coisinha eita pega não essa daqui definitivamente não combina a mochila de estrela é a mochila de estrela fica bacana ó né tipo toda descolada ali ó big one cadê a mochila que a gente pegou lá no ah tem a mochila aqui do dos presentes né galera haha haha deixa eu pegar a mochila olha a mochila hahaha meu pai amado deixa eu pegar a mochila aqui dos presentes aqui ó cadê a mochila dos presentes da kefir cadê o presente da kefir 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 me dê presente vamos abrir esse presente aqui ó a gente já ó lá recebemos aí vamos abrir essa caixa de infinito pra ver o que vem nessa primeira caixa que a gente ó ó a isso é 4 e 4 muito bom muito bom Bom vamos lá gente já descobriu uma nova mochila vamos colocar ela aqui bora na mochila aqui agora né mochila aqui do passe ó e é a Caraca, mano É grande a mochila, galera Ali parecia pequenininho Caracolíssimo, galera O que vocês acharam, hein, mano? O que vocês acharam aí? Do passe a gente não liberou nenhuma skin ainda, né? Deixa eu ver aqui É só essa mesmo Vamos lá no posto de gasolina Eu vou gravar um vídeo abrindo essas caixas da excelência Que é que eu gravei na live ontem, né? Olha o que vocês acharam Ficou até que legal, hein, galera Ficou bacana Vamos usar, né? Olha a moto aí também das recompensas Chegamos aqui no posto de gasolina A musiquinha entra Eu esqueci de trazer uma arma pra colocar Pra reparar, ó A dobrabilidade restaurada Até colocar o item Depois eu volto aqui e coloco mais uma arma da Genesis Vamos ver aqui nessa Roleta, vai lá O que que você... Opa, mistério Ah, 10 moedas 10 moedas Tá, galera? Tá ruim, não? Tá ruim, não? E aí, galera? O que você achou aí da premiação do passe? É... Conclusão Todos os passes Vai valer a pena você comprar esse mais baratinho Conclusão aí Sobre a premiação Porém, esse... Eu não vou dizer que ele tá o... O passe anterior foi o pior passe Esse aí a gente tem aí da TVA Skin A TVA Skin A caixa do infinito Veio o C4 E uma arma muito boa Tá, beleza? De restante aqui Roupa da militar Por favor, não Aqui poderia ser 10 caixas Dessa do armeiro Aqui poderia ser 20 Tá? Filhote de pastor Tem um de cor Aqui de peças da TV Tá até que legal aqui Não vou reclamar de peças da TV não Granada poderia aumentar isso daqui De restante tá legal C4, 2 É 5 No mínimo Tinha que ter aqui Ainda mais que você vai pagar o passe pra isso Tá, galera? Uma mochila nova, né? Gostei da mochila Armas da Genesis Roupas Placa Tá bem legal Tá, galera? Tá bem legal Não tá... Ó, 20 placas de chumbo Perfeito Muito bom Tá? Não deveria ter colocado essa roupa aqui Se ela já vem na caixa do infinito Ela não deveria tá aqui Tá, galera? Poderia ter outra roupa do Pantano Ou algo do tipo Mas, mano Já tem um aqui Pra quem vai colocar o... Mas... E a premiação bateria aqui Horrível pra mim Na minha opinião Tem gente que precisa bastante de bateria Pra montar o ATV Essa daqui vai ser bom Pra quem quer... Eu já consegui bastante bateria Bateria eu acho mais fácil Que o cilindro Beleza? É até válido aqui essa premiação Essa roupa aqui O que vocês acharam? Na caixa do infinito tá Pra quem já é avançado no jogo Horrível Pra quem tá iniciando Perfeito É isso que eu tenho pra dizer, tá? Entre outras coisas aqui Lança granadas Bacana Certo? É isso É isso Material Tomara que não venha mais esse material aqui Tá, galera? Porque quem tá jogando aqui Já tem todas as modificações Isso aqui não serve pra nada Vem uma vez Beleza Duas vezes Show Três Quatro Pô Já é a quinta vez Que vem um negócio Já veio nos eventos Mano Cara Para 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 Já era Última vez Tá Não vai trazer de novo não Essa é a minha opinião Tá Se você não concorda Deixa aí nos comentários também E a motinha aí Tá Mas pra mim mano Já deu O cinema barato aqui De trazer arquivo de projetos Agora mês Mês que vem Esquece isso Traz mais uma vez aí No evento aqui do calendário E ó Chega Minha opinião aí Tá, galera? Então deixa aí sua opinião Nos comentários também Se gostou aí do conteúdo E é novo no canal Já se inscreva Marque as notificações Para você não perder Nenhuma novidade Um grande abraço Fui Tô bom sair daqui Com estilo moleque Estilo sei lá o que Vambora Tchau 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 Obrigado.